Ele chama Fogo no Parquinho, esse quadro. E a pergunta para um professor é a seguinte, a gente vê muito curso de internet, assim, venha, fique rico, veja esse vídeo, vou te mostrar aqui como ficar milionário e tal, mas a pergunta é, é possível você, por exemplo, aprender tudo de Bolsa, tudo que você aprendeu nos últimos 20, 30 anos de finanças em um vídeo, num curso de final de semana, quantas horas, quantos anos realmente precisa dessa bagagem para a gente realmente tomar uma boa decisão de investimento, principalmente em ações, realmente ficar confortável, conhecer, ter uma boa bagagem, quantas horas diárias, semanais, enfim, como é que é esse ritmo de estudo, de conhecimento ao longo do tempo? Ô Sara Vale, excelente pergunta, você sabe como é que eu tenho respondido ela? É muito difícil mensurar, porque cada investidor é único, mas de cara, é um projeto de longo prazo. Então, se você ainda acredita que dá para virar mestre Jedi na Bolsa em pouco tempo e ficar rico em pouco tempo, eu sou mais uma pessoa do Coreto para lhe informar que isso é impossível. formar patrimônio na Bolsa é um projeto de longo prazo. Para você poder carregar esse projeto ao longo do tempo, a forma que eu particularmente encontrei para mim, independente de eu lidar com finanças, lidar com o mercado de capitais de forma rotineira, eu transformei, analisar empresas em um hobby em Sara Vale. Então, é uma coisa, o hobby você não vai construindo ao longo do tempo, é igual, pegando aí a volta do Karate Kid, montar o Bansai lá, é uma tarefa erfolóica. Então, é um projeto de longo prazo, você vai construindo as suas habilidades, e isso envolve tanto estudo, que é a parte teórica, mas também a experiência. Quando você vê um vídeo, vou pegar esse gancho, eu sobrevivi à crise de 2008, aí ele se mostra como o próprio He-Man. Poxa, eu sobrevivi à crise de 98, estou aqui apanhando para tentar ganhar dinheiro no mercado. Então, o mercado muda, a experiência é necessária, e essa segmentação de conhecimento, ela que faz a diferença. Vou dar um exemplo. Você decidiu estudar JBS, pegue uma ação aleatória. O que acontece? Você vai estudando ela. Chega uma hora que você chega numa massa crítica de conhecimento, que você entendeu como é que a empresa funciona, e como é que estão se comportando os indicadores dela. Independente disso, você tem que dar um passo além, entender assim, tá bom, e como é que vai ser o consumo de proteína animal nos próximos anos. Então, é um trabalho que você vai sedimentando devagar. Qual que é a boa notícia? Se você resolve daqui a cinco anos revisitar essa companhia, o que acontece? Você já tem uma base, você não vai sair do zero absoluto. Então, a boa notícia desse trabalho é que você vai construindo a sua biblioteca individual de teses de investimento, e isso te permite, com o tempo, olhar para o mercado e ter uma percepção real de como ele está se comportando. Mas, é trabalho, é estudo, e eu digo que é uma trajetória de longo prazo. Se você quer ficar milionário na Bolsa, você tem que começar hoje, vai durar aí, se tudo der certo, 10 a 20 anos, dependendo também muito da sua capacidade de aporte. que se você aportar 100 reais por mês, é muito mais longo do que você aportar, por exemplo, 5 mil reais por mês. Então, as variáveis são juros compostos, é o longo prazo que forma capital. Eu acho uma pena ainda, uma grande maioria da população, acreditar que dá para ficar rico na Bolsa no curto prazo. Isso, quem conseguiu, foi operando opções, e foi, em termos de risco, é uma coisa análoga a ganhar na loteria. Então, é, conseguir, Sara Vale, passar uma mensagem, ou você gostaria de jogar um fogo que artifica no parquinho a mais? É, deu para apagar o fogo no parquinho, mas tem umas brasas ainda. Tem que voltar mais vezes depois para... Mas a gente vê muito disso, exatamente o que você falou, professor, é muito importante. A nossa missão, justamente, é aqui sempre trazer informação, é trazer educação financeira, porque realmente é isso que você falou, né? São anos e anos estudando, vendo, e aí, às vezes, a gente vê também, como um apelo ali, muitos cursos, aprenda a ficar rico na Bolsa da noite para o dia, né? Tem muita gente que pensa assim. Ô, professor, o pessoal está gostando bastante, viu, da sua participação aqui. Estou olhando aqui no...